Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência Eurilton Schultz, junto com vocês, vinte e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje eu separei um tema que está totalmente associado às vibrações principais que a galera está vibrando nessa semana. Vamos falar sobre o que? Natal, o Cristo está em nós. Vamos lá. Primeiro, o Pedrão no comando do som, fazendo tudo chegar bacaninha e redondinha, de acordo com a possibilidade dele. E eu estou aqui, ao vivo, na Vibe Mundial, conversando com vocês. Primeira coisa, Natal. Natal vem de qual palavra, né? Vamos dizer assim, Natal de natalício, de nascimento. Então, nós comemoramos aqui o pessoal normalmente associado, né, a toda a cultura ou panteão cristão. Nós comemoramos o nascimento do Cristo, Jesus e Yeshua Ben-Pandira, o Cristo, não importa. Hoje eu vou tentar trazer aqui, sempre sujeito a erros e enganos, a minha visão pessoal de acordo com os meus estudos, de acordo com a minha pesquisa sobre o tema. Vou colocar alguns pontos para que a gente, soltos e livres de religiões, dogmas, fanatismos, comecemos a meditar em relação a alguns pontos de acordo com os livros que eu entro em sintonia. Todo mundo sabe que eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. Eu aprecio demais o caminho também da teosofia, deixado por Helena Petrovina Blavatsky, mas eu procuro firmar o meu conhecimento de acordo com os ensinamentos que o grande patriarca, o grande mestre da Sociedade Brasileira de Eubiose, Henrique José de Souza, nos deixou esse professor fantástico que viveu, esse ilustre brasileiro baiano, que viveu aqui na face da terra junto de nós de 1883 até 1963, quase 80 anos completos. E ele deixou um compêndio de ensinamentos fantásticos, que são cultuados e perpetuados pela Sociedade Iniciática, a Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, de acordo com o que eu consegui compreender, aí que está um ponto que eu gostaria de salientar também, porque é um tema delicado, principalmente para as pessoas que estão muito enraigadas em religiões, em coisas que representam o que foi falado, dito e acreditam maravilhoso. Eu respeito o pensar de todos, mas vou colocar aqui, como sempre falo e vou repetir com constância, sujeito a erros e enganos, a minha forma de ver, em relação ao Natal que comemoramos. Primeira coisa, que isso, né, as pessoas que pesquisam um pouquinho mais ou se aprofundam no tema do Natal cristão, sabem, isso é até falado, propriamente dito lá, os peregrinos de Israel, que o Cristo não nasceu nessa data. Essa data 24 para 25 de dezembro, como marco zero do que nós temos do calendário gregoriano que seguimos, que tem força, sim, por mais que muitas pessoas, ah, ele é errado nisso e naquilo, e etc. Obviamente, se formos ser críticos aos extremos, obviamente que existem coisas ali que deveriam ser ajustadas, inclusive, na minha visão. Mas, como nós acompanhamos, isso tem uma força, isso tem um poder. Então, para mim, o Cristo, ele não nasceu do dia 24 para 25 de dezembro. Isso foi, na minha visão pessoal, uma adaptação feita naquele momento de esfervescência do Império Romano, junto com a força crescente do cristianismo e como existe nesta época do ano, no momento presente, né? Final de dezembro, as famosas saturnais ou saturnalhas romanas. Então, toda esta força que traz os auspícios da energia de Saturno, correspondente a égide zodiacal de Capricórnio, foi feita uma adaptação, na minha visão, para que todos ficassem contentes. Mas, se nós pegamos, de acordo com a pesquisa e o que acredita cada um, para mim, para mim, existe uma possibilidade muito grande do Cristo ter nascido, do dia 24 para 25 de fevereiro. E outra dica, que eu vou me aprofundar um pouquinho agora, ele não nasceu no ano zero, que foi colocado, ah, vamos colocar aqui como ano zero e a gente segue, como eu já comentei, existe um poder, porque todo mundo cultua esses números, esses valores, aí entraríamos em numerologia, que não representa diretamente o assunto que eu quero conversar com vocês hoje. Quando Cristo, ele veio para a face da terra, que isso representava até um mudra ou mudrá, que sempre, isso é utilizado até hoje pelo panteão cristão, ele abençoava as pessoas com o dedo indicador e o dedo médio. Então, ele passava, assim, na frente das pessoas, existem vários desenhos, obviamente, que fotografias não, né? Pelo menos, aqui no plano terreno, no plano espiritual, deve existir até filmes correspondentes a isso, para quem entra nos registros acássicos verdadeiros, que são os registros acássicos pertencentes a energias dessas dimensões espirituais. Então, ele abençoava com esses dois dedos. Pesquisem, isso é utilizado por autoridades religiosas do cristianismo até hoje. E o que representa isso? Agora que entra ao meu lado, a minha pesquisa, o que eu acredito e o que eu aprecio. Na quiromancia, na verdade, no estudo das mãos, por isso que existem mudras ou mudrás, que são gestos feitos com os dedos, isso possui uma força incrível. O Cristo, quando ele abençoava com o indicador e também com o seu dedo médio, isso correspondia à energia de Júpiter com o dedo indicador e Saturno com o dedo médio. Quando ele nasceu, esta conjunção estava presente. Então, esses dois planetas estavam conjuntos no céu. Isto que representa, muito além daquelas parábolas que, olha, tinha uma estrela extremamente imensa, a estrela de Belém, que guiou os três reis magos. Na verdade, os três reis magos, eles eram seres especialíssimos, uma trindade oriunda das dimensões espirituais, que vinham, vou colocar esse termo, abençoar o nascimento do Cristo. E esta conjunção de Júpiter e Saturno, que representava diretamente o nascimento do ser, que ocorre, né, a cada aproximadamente dez, doze anos, esses dois planetas estavam juntos, mas no momento do nascimento dele, esta conjunção que representava a estrela de Belém, que estava conjunta também com o Urano, estava conjunto com o Sol, porque o Cristo nasceu sob a égide de peixes astrológico, correspondente à sua era e não capricórnio, como eu expliquei inicialmente, que representa uma adaptação da cultura romana que está em nós, inclusive no próprio português, quando citamos alguns temas, as próprias palavras, Mercúrio, Vênus, etc., tudo isso vem do panteão romano. Desvalorizo? Não, em hipótese alguma. Tudo representa, na verdade, consciências que temos que entrar em sintonia. Então, quando ele nasceu, nós tínhamos a força de Júpiter e Saturno conjuntos, o Sol, Urano e também Vênus. Era uma grande conjunção, como os astrólogos chamam, né, popularmente nos seus estudos de estélion, ou grande conjunção. E isso estava correspondente ao que nós chamamos da égide astrológica de peixes. E isto ocorreu, agora que vem a chave, sete anos antes do que o que nós temos como marco zero do nosso calendário, celebrando com todo respeito o que nós chamamos de Natal cristão. Então, até o ano do nosso calendário, se ele for colocado, por isso que nós colocamos sempre antes de Cristo ou depois de Cristo, está errado. Então, sete anos antes do que nós temos, como marco zero, nós tínhamos essa grande conjunção celeste que representava diretamente, na correspondência com o nascimento do Cristo, uma força celeste presente. E isso é chamado da estrela de Belém nos contos, mitos, etc., que nós utilizamos até hoje. E para mim, novamente digo, ele nasceu, sim, meia-noite do dia vinte e quatro para o dia vinte e cinco. Mas isso ocorreu em fevereiro. Fevereiro. Então, particularmente eu, Newton Schultz, que acredito nisso de acordo com as minhas pesquisas, todo mundo que me acompanha sabe que eu aprecio muito a astrologia, mas no seu sentido dos eventos históricos, mas no seu sentido coletivo e não somente para a parte de nós compreendermos quem somos, que é fantástico também, eu acredito que ele nasceu, novamente, à meia-noite do dia vinte e quatro para o dia vinte e cinco de fevereiro, menos sete do que nós temos como marco zero. Então, observem quantas coisas deveriam ser alteradas de acordo com a consciência correspondente ao trabalho desse grande ser que veio através da sua grande missão. Ele era o quinto Bodhisattva de sete consciências fantásticas. Ele carregava como quinto Bodhisattva a energia do sexto e do sétimo, que seriam forças ou, na verdade, consciências poderosíssimas futuras. Ele já carregava no seu embrião vibracional, todo esse potencial divino dessas energias futuras. Por isso que esses seres Bodhisattvas, Manus, Avataras, seres especialíssimos, eles sempre trazem energias ou forças correspondentes ao futuro da humanidade. Então, o Cristo veio instaurar uma nova era, um novo ciclo que também é astrológico quando falamos das eras que vão ao contrário no sentido da mandala zodiacal. Ele representava com o seu nascimento o final da era de Ares, daí que nós podemos compreender, não estou falando de signos pessoais, estou falando de eras, por favor, esta compreensão, eu peço a todos. Nós tivemos a elevação da potencialidade de Roma que trazia também o o seu papel no seu sentido mais temporal, que deveria ter reconhecido o quinto Bodhisattva ou Cristo como ser especial ou de uma forma mais mística, e vou colocar esse termo, mais religiosa, que é seguida até hoje. Ele vinha como Messias anunciar a boa nova, a renovação do verbo. Por isso que no meio de tantas guerras, a conquista que era a força permitida correspondente a era de Ares, a própria força da espada, não tanto como a inteligência e a sabedoria e mais no seu sentido da conquista para testar o valor humano e terreno, ele veio trazer uma força mais voltada aos valores de uma nova era que na época, aproximando dois mil anos atrás, né? Vocês podem até fazer o cálculo agora dois mil e vinte e um mais sete, né? Seríamos então agora dois mil e vinte e oito depois de Cristo correto. Então, aproximadamente dois mil anos atrás, ele viria trazer toda aquela tônica pisciana do religar, da valorização do ser humano, do ser humano a aprender a trabalhar a conexão com a mística verdadeira que estava deturpada, sempre quando um ser desse estirpe hierárquica de Cristo, ou Yeshua Ben Pandira, como eu gosto de chamar, né? Jesus, popularmente aqui no Brasil, quando ele se manifestou, ele tinha esse trabalho fantástico, que este trabalho, além de fundar, posteriormente, através dos seus apóstolos, o que hoje chamamos de cristianismo, ele estava, na verdade, querendo arregimentar na humanidade, todo padrão novo evolutivo, onde nós voltaríamos ao equilíbrio, onde cessaria toda aquela energia da força, da espada, da conquista, das guerras, e o ser humano aprendesse a viver mais, principalmente, tônica da era de peixes, com amor ao próximo. Aí pegamos vários ensinamentos, né? Ame o próximo como você ama a ti mesmo, né? Atire a primeira pedra, a pedra, quem não tiver pecados, todos esses ensinamentos lindos e maravilhosos, que até hoje devem ser cultuados e perpetuados, tudo isso ele veio trazer, e obviamente, como todos sabem, em relação à própria história, ele foi incompreendido. Aí ocorreu o que nós chamamos do deicídio, deicídio e assassinato da divindade, daquela forma terrível, como todos nós bem sabemos, né? Mas ainda em sintonia com todo o ensinamento sagrado, que eu entro em sintonia com os livros que eu já citei anteriormente, do meu colégio iniciático, toda essa realidade do Cristo, o próprio Criador, ou a fonte criadora de tudo e de todos falou, não será mais derramado o sangue de um ser da estirpe, do meu filho Cristo, por causa da ignorância da humanidade. Então, por isso que depois de toda essa passagem, obviamente, vários seres especialíssimos se manifestaram na humanidade, mas normalmente eles não atingem uma proeminência no sentido popular como Cristo, porque esse se defrontou diretamente com todos os valores, adentrou em Jerusalém, colocando ali em xeque toda a realidade dos vendilhões do tempo, querendo trazer esse verdadeiro amor, onde dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, toda essa realidade era para implementar o valor de um novo contexto evolutivo. Aí muitas pessoas perguntam, né? Falam assim, pô, então, Cristo, na história, vamos lá, vou tentar colocar aqui para vocês, sempre sujeito a erros e enganos, respeito a sua visão, inclusive a sua crítica de não concordar com as minhas colocações, mas eu me coloco aqui com o direito de ver e trazer para vocês a minha forma de pensar. Então, o Cristo, ele teve, agora uma das chaves, né? Que eu vou fazer até associação com alguns pontos, né? O Cristo, na verdade, ele tinha dois apóstolos ocultos, então não eram somente doze, ele tinha, na verdade, quatorze apóstolos de proeminência e quando ele nasceu, que não foi, na minha visão, daquela forma, no meio dos animais, que tudo isso está associado, já dou a dica do presépio, daquela coisa dos animais e etc. Isso acompanha a tradição do Oriente, principalmente da Índia, onde nós temos ali a coisa do carpinteiro, você pode pesquisar os mistérios de Agni, Tuachtri, que são simplesmente nomes ou nomenclaturas, ou pesquise sobre essa realidade do carpinteiro correspondente ao panteão da Índia, onde tem ali aquele ser que atrita toda a força do fogo sagrado que nasce através da fricção das duas madeiras, aí nós temos a palavra pra manta também, então ele veio instaurar tudo isso, então o panteão cristão não é que ele copiou, ele seguiu a tradição, sempre isto é passado de uma tradição para outra, para que isso seja firmado e respeitado, porque é um arquétipo divino, ele nasceu entre os essênios e os essênios ali conheciam todos os mistérios, todo o trabalho correspondente a esse grande ser que deveria, deveria ser instruído porque ninguém nasce pronto e ele foi colocado aqui no contexto evolucional como um bebê, sim, oriundos às dimensões espirituais do planeta e ele veio cumprir uma missão, ele estava preparado para isso, mas precisava ser despertado, aí muitas pessoas, não, o que é isso? Ele já nasceu perfeito, tal, etc, medite um pouquinho sobre os próprios 40 dias que ele passou no deserto, quando ele já tinha quase 30 anos de idade, onde ele despertou verdadeiramente o mestre, mas e a sua infância ligada ao carpinteiro que é colocado, e eu já expliquei que está associado, a tradição do oriente, do fogo divino que deve vibrar dentro de cada um de nós, o construtor, o mistério de Agni, que é o fogo divino que vibra dentro de cada um de nós, ele foi tutelado por um grande ser que foi José de Arimateia. José de Arimateia, como décimo quarto apóstolo, posso estar errado porque o décimo terceiro na minha visão era Nicolo Nicodemus, repito, Nicolo Nicodemus, que estava mais associado das realidades de Jerusalém, José de Arimateia, que tinha grande condição financeira, era o ser especialíssimo, na verdade, um apóstolo daquele que ele tinha que tutelar, aí ele fez dos 13 até aproximadamente os seus 28 anos de idade, a iniciação do Cristo. Aí que ele fez uma viagem até o oriente, aí que surgem também vários contos, mitos, etc, que Jesus viveu na Índia e isso eu acredito ser verdade. Então ele passou pelos mistérios egípcios, pelos mistérios gregos, pelos mistérios correspondentes ao oriente, principalmente naquela região de Sirinagar Lé, que existe no norte da Índia. Então ele foi entrar em sintonia como um adolescente em relação a todas essas realidades. Por isso que quando ele volta, ele tem a condição ou a possibilidade de manipular as forças da energia, de criar o que nós chamamos de milagres, etc, que para muitos seres, principalmente associado aos mistérios do Tibete, isso é uma coisa absolutamente normal. Porque se nós estudarmos o Tibete bem anterior à energia do que nós temos hoje, principalmente firmado como o budismo tibetano que criou a série de Dalai Lamas, este que nós temos aqui, estamos falando, né, do Natal de dois mil e vinte e um, que nós temos agora no dois mil e vinte e um, é o décimo quarto, fechando os seus mistérios, observem que o número quatorze aparece até aí. Então Cristo tinha todo este apoio, toda essa energia de José de Arimateia e também de Nicodemus, que ficou ali em Jerusalém esperando a chegada desse grande ser para fazer o transbordo diretamente com Roma, que aí também tem a força de vários romanos especiais que estavam ali aguardando, no próprio exército romano, para apresentar o Cristo como aquele ser, como grande profeta, como aquele renovador que viria a trazer todo o contexto evolutivo de uma nova era, que Roma deveria dar o apoio, daí que ela foi, teve assim a sua expansão tão grande no sentido de domínio, principalmente naquela região onde ela se encontrava, que hoje nós chamamos de continente europeu, esta energia ou esta consciência iria instaurar com todo o poder de Roma, junto do Cristo, como se nós tivéssemos um rei temporal, que poderíamos chamar de César na época, por que não? E teríamos a força do rei espiritual que seria o Cristo. E ele seguia toda a tradição, outro mistério, associado à força do próprio apocalipse de João, que recebeu na ilha de Padmos, ali no mar de Geu, a revelação diretamente dele, mas projetado no seu sentido astro mental. O próprio apóstolo João contou o mistério das sete igrejas do apocalipse, que ele tinha formado um sistema evolucional que hoje se encontra na parte oeste da Turquia, temos até a Casa de Maria associada aos mistérios de Éfeso, que está ali embaixo da parte da montanha, a Casa de Maria na parte superior da montanha. Então, ali ele firmava todo o contexto e toda a possibilidade de trabalho junto dos seus apóstolos para criar todo esse novo contexto evolutivo. Então, gente, o que eu procurei trazer aqui para vocês, que além de cumilanças, presentes, comércios, nós temos que procurar, esteja na data certa ou errada, nós precisamos trabalhar nessa semana este renascimento, esta força do Cristo, que com certeza se manifesta com uma outra veste, uma outra roupagem física, agora correspondente a este momento que vivemos, onde fim da era de peixes, que teve o seu início com ele, para um novo momento evolucional, que é a era de aquário, onde novos seres especiais, no momento certo, irão se manifestar aqui e repito, 24 de fevereiro, passagem para o dia 25, para mim, é uma das datas mais espirituais do ano, em correspondência a todo esse transbordo da divindade e todas as suas energias. Então, celebre, vibre o amor, vibre a busca da sabedoria, vença qualquer autossabotagem puramente imposta através de conceitos e fanatismos dentro de você e procure vibrar com a sua família esse momento tão especial que vivemos sempre, principalmente aqui no nosso país, do dia 24 para o 25 de dezembro, sendo que fortalecemos isso, o verdadeiro amor, o verdadeiro sentido de compreender o que o trabalho desse grande ser veio nos trazer. Então é isso, Pedrão, e vou encerrar meu programa como sempre, Feliz Natal para todos os ouvintes da Vibe Mundial, eu, Newton Schultz, envio isso para todos, inclusive para o Pedrão que está sempre aqui comigo e para todos também da equipe aqui da Vibe Mundial e todos que estão em sintonia comigo. Grande beijo na sua mente e no seu coração, vamos vibrar vontade, amor, sabedoria. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo treinamento.